Música O macaco sagui de cara branca é facilmente encontrado no Espírito Santo. Essa espécie prefere regiões quentes em áreas de baixada. Eles passam a metade do seu tempo em árvores, onde se alimentam de frutos, insetos, ovos e também se mantém protegidos de predadores. O sagui de cara branca vive em grupos familiares com 10 indivíduos em média. Os pais possuem a liderança e os filhos mais velhos ajudam na criação e no transporte dos bebês. Saguida cara branca. Conheça e contribua para a preservação da espécie. Música